Com a técnica certa, com o método certo, você vai atingir a venda do seu mel a 50, 60 reais o quilo ou até mais. Eu tenho alunos vendendo mel a 100 reais o quilo. Cheguei a mostrar pra vocês em treinamentos recentes aí, de alunos que fazem, que atingem esse trabalho. Depende da sua região, você atingir esse número? Você atingir esse faturamento? Não, não depende da sua região. Independente da sua região, você alcança. Ah, professor, mas a minha cidade é pequenininha. Aqui não dá, aqui na minha região eu não consigo vender mel a 60. Pois vocês viram em treinamentos meus o Manuel, que mora em Aragoiana, que em 2020 fez 2 toneladas de mel. Em 2021 fez 3 toneladas e meia de mel, vendendo mel ali no município de 14 mil habitantes. Agora em 2021, como a produção dele vem aumentando e ele vem tendo uma demanda pra todo o Brasil, ele também já tá vendendo pra fora de Aragoiana. E se perguntar pra ele se tem mel, já tá aí acabando. Mel que ele colheu agora, recente. Depende do mercado? Será que depende do mercado você alcançar esse faturamento? Ah, não, professor, mas brasileiro come pouco mel. Gente, hoje, o brasileiro come em torno de 80 gramas de mel. Se a gente pegar a produção que fica dentro do Brasil, que dá ali, né, que a gente calculou 46 menos 27, 19 milhões de quilos. Então, se a gente pegar aqui, 19 milhões de quilos, tô jogando aqui no calculador, tá? 19 milhões de quilos dividido por 220 milhões de brasileiros. A gente vai encontrar a quantidade de 83 gramas de mel pro brasileiro. Esse é o consumo estimado e levantado aí por todos os órgãos de pesquisa e BGE, Confederação Brasileira de Agricultura, SEBRAE. Se o Brasil come hoje 80 gramas de mel e o americano come 900 gramas de mel, é o povo aí que mais come mel do mundo. Um quarto da produção de mel do mundo, o americano come? Tem gente que acha que isso é uma notícia ruim. Ah, não, brasileiro não tem hábito de comer mel. Que bom, né? O empreendedor apícola, ele enxerga isso como negativo. Ele enxerga isso como oportunidade. Puxa vida, então isso é sinal que tem espaço pra crescer o consumo. Se eu fizer o marketing correto, se eu fizer a apresentação adequada, eu consigo aumentar esse volume de produção de mel, de consumo de mel. Já pensaram, gente, a gente alcançar aí 200 gramas, 300 gramas de mel pro brasileiro ano? Já pensaram nisso? Teve uma época que a gente pensou, no início, né, Tiago, do nosso trabalho no online, nós pensamos em desenvolver um programa, um programa de divulgação do mel pra população brasileira. Não, vamos fazer um grande programa de divulgação, uma política pra melhorar o consumo, vamos procurar parceiros, parceiros financeiros e tudo mais, fazer uma grande propaganda de consumo de mel no Brasil. Só que quando a gente foi calcular de fato o que isso representaria, isso era um risco imenso fazer no atual momento do mercado. Porque como o Brasil, ele produz 46 milhões de quilos e exporta 27 milhões, sobrando 19 milhões aqui pra dentro, isso dá um consumo de 80 gramas de mel. Se a gente aumentar o consumo de 80... Vamos aumentar por três vezes. De 80 gramas pra 240 gramas. Se a gente pegar 220 milhões de brasileiros, ok? E multiplicar esses 220 milhões por 250 gramas de mel por ano de consumo, vai dar 55 milhões de quilos de mel que o Brasil vai ter que produzir. O Brasil não produz sequer o consumo de 200 gramas por brasileiro ano. Nós fechamos em 2020 46 milhões de quilos. Em 2021 teve quebra de safra em grande parte do Brasil, deve ter fechado em 42 milhões de quilos. O IBGE não divulgou ainda. Até o meio do ano divulga. Então se o Brasil hoje, ele aumentar o consumo pra 200 gramas, pra 240 gramas, não há mel pra atender o Brasil. Não há. Se uma propaganda sai em nível nacional divulgando o consumo do mel, em um mês, o estoque todo de mel no Brasil, ele zera. E isso também é ruim. Isso também é ruim, porque a falta do mel, a falta do atendimento do consumidor, o consumidor, ele desacredita do setor. Então a coisa tem que ser feita de forma escalada. E forma escalada é como? É você pegar o apicultor e mostrar ao apicultor que ele tem que pegar a produção que ele estabeleceu e vender direto ao consumidor. Então você tem que enxergar isso. Depende do preço do concorrente, gente? Vocês acham que depende do preço do concorrente você estabelecer a venda do mel? Claro que não. É só você olhar o preço no supermercado. Já citei aqui. Vai lá no Carrefour, no Walmart, no Sands Club, dos grandes supermercados. Vai ver se você vai encontrar aquilo ali como concorrência. Você conta no dedo o número de marcas de mel? Vai ver quantas marcas de cerveja que existem? Vai ver quantas marcas de café existem? Vai ver quantas marcas de arroz existem? Ali tem concorrência. Ali você encontra 20, 30, 40 marcas, às vezes, de produto dentro do supermercado, do IP Mercado. Você encontra 20, 30, 40 marcas de mel? Eu já vi 5 marcas dentro do supermercado. Aqui na Rede Pão de Açúcar, aqui em Goiânia, que é uma rede nacional do empresário Abílio Diniz, de São Paulo, que é dono da Rede Extra e da Rede Pão de Açúcar em todo o Brasil, ele coloca que dentro da Rede Pão de Açúcar, eu vi 5 marcas de mel. Foi o que eu mais vi. No Carrefour você encontra duas. Duas. No Atacadão Costa, que é grande também, no Atacadão você encontra duas marcas. Na maioria você encontra uma. Então você não tem concorrência do mel. Preço do ambulante é concorrente? Preço do ambulante não é concorrente. Eu tenho em frente à Companhia da Abelha, eu vendo mel a 60 reais o quilo. Eu tenho em frente à Companhia da Abelha uma banca, aquelas bancas de raizeiro, uma banca na esquina, o cara vende mel lá. Em frente, na Avenida, Avenida Parque Ateneu. Quem já foi na Companhia da Abelha aqui, já mostrei essa banca para vários de vocês. O cara vende mel a 15 reais o litro. Ele vende. Vocês acham que eu fico brigando com o cara, que eu fico xingando ele, que eu fico lenhando? Eu nem me preocupo com ele. Porque ele vender mel a 15 reais, ele está criando o consumidor para mim. Ele vende a 15, no final de uma semana aquele produto virou pedra dentro da garrafa, porque o produto é falsificado. A gente já pegou o mel dele, já analisamos. É produto falsificado. Quando dá uma semana depois, aquele cliente vai lá na empresa. Ô, seu amigo, comprei o mel do fulano ali, esse mel não é puro, não? Ele ainda, o cliente ainda não tem nem noção, né? Ele pega o mel e leva para mim para perguntar se o produto é puro. Ficou assim, fulano, pelo amor deus. A 15 reais o quilo, você acha que o mel é puro? Então, o produto barato, ele ainda desvaloriza o produto que está se vendendo naquele preço. Então, não é concorrente. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri